Olá, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro, e hoje eu vou falar pra você sobre os aprendizados que eu tive a partir dos estudos das ideias do Nassim Taleb. Sem dúvida alguma, o Taleb tem uma literatura muito interessante que todo investidor deve ler pra tirar as boas ideias que ele pode trazer pra gente na forma de insights. E aí cada um de nós vai aplicar isso no nosso dia a dia conforme a nossa própria abordagem de investimentos. Então antes da gente entrar no tema do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, olha, já deixa o seu like aí porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Bom, de tudo que o Taleb traz pra gente em termos de ensinamento, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o papel do acaso, né? Muitas vezes nós somos levados a acreditar em histórias, a chegar a conclusões como se o acaso nunca tivesse algum tipo de influência naquilo que vai acontecendo na nossa vida. E ele, em vários dos seus livros, aponta esse papel do acaso como algo que pode ser decisivo. E mais ainda, muitas vezes ele se aproveita dessas situações para poder obter retornos em mercados financeiros. Então, o papel do acaso nos mercados financeiros, né? Na valorização ou desvalorização, nos movimentos naturais, os ativos no dia a dia, acontece e a gente precisa levá-los em consideração. Muitas vezes, inclusive, um investidor iniciante, por exemplo, pode tomar uma decisão, achar uma ação que ele quer investir, fazer a aquisição daquele ativo, e esse ativo pode se valorizar um monte, né? E ele pensa assim, nossa, mas eu fiz a melhor análise do mundo, quando ele, na verdade, está desprezando que isso pode ser, em grande parte, ter sido fruto do simples acaso, e não da qualidade da sua decisão. E aí, uma outra coisa que nos leva a essa ideia de ignorar, de não considerar que o acaso também exerce um certo papel nos resultados da nossa vida, é que a gente acaba fazendo avaliações das nossas decisões, muitas vezes pelo resultado, e não pela qualidade da própria decisão em si. Você quer ver um exemplo claro disso? Vamos supor que você encontra uma pessoa, ah, estou ali andando na rua, um amigo antigo, uma pessoa que você conhecia há muitos anos, e essa pessoa chega, está lá, toda feliz, e fala, ô, fulano, tudo bem? O que aconteceu com você? Você está tão feliz, maravilha te ver tão bem. Ah, sabe, agora eu fiquei milionário, agora eu tenho 50 milhões de reais investido. Ah, mas que maravilha, que bom, parabéns pelo seu sucesso. Muitas pessoas são levadas numa situação dessa a falar assim, poxa, fulano foi um cara muito bom, olha o resultado que ele teve, né? E aí a gente pensa que o resultado, na verdade, nos ajuda a avaliar se as decisões que a pessoa tomou foram boas ou não. Mas quando você vai descobrir a fundo, você olha e descobre o seguinte, que aquele seu amigo, aquele seu fulano, para conseguir acumular uma fortuna, na verdade, ele teve que participar de um jogo de roleta russa. E aí o prêmio do jogo de roleta russa, caso ele sobrevivesse, era ganhar os 50 milhões de reais. Então pensando nisso, você fala, pô, mas que decisão imbecil, como é que uma pessoa coloca em risco a própria vida para ganhar um valor em dinheiro? Não faz sentido. Então se você pensar na qualidade da decisão, você vai ver que essa pode ter sido uma decisão péssima, mas que levou a um resultado bom. Então nunca você deve fazer toda a avaliação das decisões que você toma na sua vida pelo resultado, mas sim pelo entendimento da informação que você tem disponível, você vai escolher a melhor dentre as disponíveis, e você vai contar com que as coisas aconteçam. E se der errado, você não vai perder a sua vida, por exemplo. Então isso é um erro comum. A gente faz avaliações de pessoas, de empresas, de investimentos, achando que o resultado valida uma decisão tendo sido boa ou não, mas na verdade isso é um erro de avaliação. Uma outra coisa que Taleb sempre fala é que a gente precisa se manter no jogo, ou seja, evitar um risco que me leve à falência. Então muitas vezes, a gente vê um investidor que consegue obter durante determinado tempo ganhos absurdos. Mas por quê? Porque às vezes ele está operando com um nível de alavancagem que não é adequado para a sua própria situação financeira. Então num caso desse, você vê que o risco que está sendo ocorrido é um risco que pode levar ele à ruína completamente se as coisas não acontecerem da maneira como ele espera que aconteçam. Então os riscos que a gente enfrenta no mercado, nos investimentos, na nossa vida, eles não têm como a gente fingir que não existem. Eles existem e a gente precisa conviver com eles. Só que nós devemos evitar os riscos que podem nos levar à ruína, porque aí depois não tem como a gente voltar para o jogo. Um exemplo disso também são as histórias de sucesso, né, retroativas, quando a gente ouve falar de líderes empresariais, se hoje empresa, onde tem o livro lá da pessoa e ela conta a sua trajetória de sucesso. O que que acontece? Acontece que muitas das vezes você pega uma situação que teve um papel do acaso, que o resultado pode ter sido bom, mas que as decisões ao longo do caminho não foram necessariamente boas, mas você conta uma história de trás para frente onde parece que tudo foi a coisa mais genial do mundo. E o pior de tudo, normalmente algumas dessas biografias tem por intuito justamente contar uma história que nos dê a entender que aquilo foi uma história de genialidade, fantástica e tal. Eu, por exemplo, depois que eu li Taleb, eu parei de ler biografias, porque eu falei, bom, eu não sei se isso aqui é desse jeito mesmo que está aqui, ou se de repente é uma historinha que parece fazer sentido, parece que as coisas acontecem exatamente uma pensando na outra, quando na verdade são um monte de decisões ao acaso que acabaram gerando esse resultado de certa forma aleatório. Tanto é que existem estudos que mostram que às vezes você pega um CEO de uma grande empresa que fez um resultado maravilhoso naquela empresa e às vezes ela é contratada por outra empresa e lá o desempenho é pífio. Então existem outros fatores que não apenas a capacidade de um gestor para levar uma empresa ao sucesso, por exemplo. Todo grupo de trabalho, outros fatores da própria organização que contribuem com isso. Então, no final das contas, a percepção de que o acaso tem algum papel, eu não estou dizendo que ele é 100% do desempenho, mas é que também não é 0%. Algum percentual que a gente não sabe qual que é, que também é meio por acaso, influencia em determinadas decisões. Então isso faz com que a gente desenvolva um pouco do ceticismo que até certa medida é importante para o investidor. É importante porque nos coloca sempre com uma dúvida, sempre querendo entender melhor e que não nos leva a tomar decisões precipitadas. De todos os livros do Taleb, o que eu acho mais sensacional, sem dúvida alguma, é o Iludidos pelo Acaso. Essa é a minha sugestão de leitura para você, beleza? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, cravar aquele joinha que se você não cravou no começo, agora você vai cravar, porque eu tenho certeza que você gostou do conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.